Final Fantasy XVI finalmente teve a sua demonstração lançada aí para o PlayStation 5 e eu já pude baixar, jogar e agora eu estou aqui para dar as minhas impressões de tudo o que eu achei sobre ela e o que ela pode nos dizer sobre esse grande lançamento dos RPGs aí que nós teremos em 2023, meio que dando uma análise aqui, uma review baseada nas minhas impressões, beleza? Mas lembrando antes de qualquer coisa de dois pontos, o primeiro deles é que nesse vídeo eu não vou falar sobre spoilers, eu vou comentar um pouco a respeito da história sim, mas eu não quero comentar sobre grandes plot twists ou coisas do gênero porque eu acho que essa é uma experiência que todo mundo tem que ter, seja a pessoa que vai baixar a demo, vai comprar o jogo e testar ou para aquela galera que vai acompanhar o gameplay aí no YouTube mesmo, mas nesse vídeo aqui eu quero falar mais a respeito de uma forma geral do que eu senti com ela, junto com os outros pontos como gameplay, gráficos e coisa e tal. E o segundo ponto é que se você está chegando no canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo, já clica no like aí para fortalecer, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, me segue também lá nas redes vizinhas para não perder nada e caso queira apoiar ainda mais aqui o canal, considere se tornar um membro, pois com isso você tem acesso a regalias exclusivas e ainda de quebra ajuda muito na expansão dos conteúdos por aqui. Mas então, bora para o vídeo? O Final Fantasy XVI foi o que me fez querer comprar um Playstation 5, desde o seu anúncio lá na Playstation Showcase, junto a revelação do próprio console, junto ali o Forspoken e tudo mais, foi o que eu bati o olho e disse eu quero um Playstation 5, sabe? Ele me vendeu já naquela época, por mais que eu tenha pego aí depois de alguns anos. Mas ainda assim, depois de toda essa espera, finalmente testando a demo, de forma geral, o que eu achei? Cara, esse aqui com certeza vai concorrer a GOT, o jogo é sensacional. Tem alguns pontos aqui a colar que eu vou falar aí ao decorrer do vídeo, mas assim, a Square entregou tudo nesse jogo e eu estou muito feliz, porque ultimamente a gente tem visto várias decisões erradas, zoadas, jogos lançados totalmente quebrados por parte da Square Enix, E já aqui no caso do Final Fantasy XVI, não, o jogo está bem redondinho, está funcionando bem, tem um enredo muito bom e como eu disse, eu não vou falar de spoilers, mas eu devo dizer que tudo aqui me surpreendeu bastante, num nível que eu não esperava da franquia, inclusive. Nós temos não só um tom mais dark e com nuances que lembram outros games clássicos da série, como o Final Fantasy XII, que é um dos meus favoritos ali, não só do Playstation 2, como da franquia, mas o jogo traz também uma história muito mais densa, sem medo de arriscar e bem pesada pra série, eu diria. Tipo, pra quem está acostumado com arcos de vilões imponentes de Final Fantasy, como o Sephiroth lá do sétimo jogo, ainda vai se surpreender aqui com a quantidade de plot twist que nós vemos ao desenrolar do prólogo, já que a demo, ela se passa ali nas três primeiras horas do game em si. Falo sobre uma coisa mais densa, não é só de gore e violência que nós temos aqui, mas até sobre temas que a própria história envolve, como uma parada mais política, e eu diria que os desenvolvedores se basearam muito em outras histórias, do mesmo arco medieval ali que nós vemos no Final Fantasy XVI, que inclusive eu gostei bastante, eu estava com saudade de um Final Fantasy nessa pegada, mas eu diria que eles se inspiraram ali, provavelmente, em outras histórias, como por exemplo o Game of Thrones, porque em certos momentos, não só do tom visual e de toda a construção de personagens, mas nós vemos nuances bem parecidas com a série, com os livros até mesmo, então tipo, eu gostei bastante de como foi feito isso aqui. Então se você estava achando que esse jogo iria ser mais tranquilo, ou estava só acostumado com os últimos lançamentos da série, como Final Fantasy XIII ou XV, com certeza você vai ter um choque quando ver o que foi colocado aqui, e que pra mim está muito bem servido. Agora passando pra outro ponto muito importante sobre o jogo, e que Final Fantasy sempre foi referência, mas que eu tenho que apontar aqui, que é em relação aos gráficos. Galera, o jogo aparentemente tem dois modos visuais, sendo que o modo gráfico, ali padrãozinho que a gente tem nos jogos de Playstation 5 atualmente, está rodando a 1440p a 30fps, estáveis, beleza, e o modo performance está rodando ali na casa dos 1080p a 60fps, o que é bem estranho. Eu joguei, inclusive todo o gameplay que vocês estão vendo aí, foi capturado rodando no modo performance, porque eu sempre prefiro 60fps do que resoluções mais altas, e eu senti de fato que está estranho, sabe? O jogo não está feio, mas assim, levando em consideração que Final Fantasy sempre foi referência gráfica em toda a plataforma que passou, tirando ali o XV, que por conta da Luminals Engine, que eles decidiram colocar no jogo, tinha diversos problemas, eu senti uma certa estranheza, tem vários lugares que ficam bem borrados, as texturas ficam dando uns pop-ins estranhos, então tipo assim, eu não sei o que está rolando aqui, eu espero muito que o que os desenvolvedores disseram seja verdade, que essa demo foi baseada numa build antiga, e que ela não representa exatamente o projeto final. Mas ainda assim, é bem estranho ver a forma como foi entregue para o público testar, porque se a gente pegar ali, por exemplo, o Forspoken, que foi outro jogo que foi anunciado na mesma época, e que teve uma demo antes do lançamento, e que mostrava que o que eles apresentaram em trailers não dizia muito sobre a versão final, me dá um certo medo, ainda mais levando em consideração que a moral da Square ultimamente está em baixa. Por mais que eles tenham lançado ótimos games, como Octopath Traggler 2 e Live Alive recentemente, eu fico um pouco ali receoso, mas ainda assim, o jogo não está feio, tá? Ele só não mostra para o que Final Fantasy veio dentro de uma nova geração. Ainda mais falando de Playstation 5, já que no mesmo console nós temos games Frost Gen, como o Horizon Forbidden West, tem gráficos espetaculares. E levando em consideração que esse Final Fantasy é um jogo exclusivo, e que foi dito que ele foi pensado no hardware do Playstation 5, eu achei um pouco estranho, pra ser sincero. O jogo funciona, tá? Roda bonitinho e tal, tem algumas quedas de frame rate aqui a colar, mas eu espero que tenha sim uma melhora no produto final. E o último tópico assim que eu queria passar aqui em relação a demo e tudo mais, e que eu acredito que é o mais polêmico de todos, é em relação a gameplay, que foi o que mais me chamou a atenção no sentido positivo da coisa. E toda essa polêmica, pra quem não tá ligado, se deve ao fato de que o Final Fantasy XVI abandona o sistema de turnos completamente, pra meio que se tornar ali um action RPG, beirando a um hack and slash. Mas eu diria que isso deu um frescor muito bom para o Final Fantasy XVI. Os combates tem bons comandos, a ação é frenética, e apesar da mudança, você sente a alma da franquia durante as batalhas, com o uso das magias, a utilização de equipamentos pra poder subir seus status, e tudo o que conhecemos da série e de RPGs japoneses, parecidos ali, por exemplo, Dragon Quest, estão aqui, só que adaptados pra um novo gameplay. E dando um adendo sobre ele, inclusive, nós podemos confiar ainda mais quando sabemos que o time que tá por trás de tudo isso, é a galera de Kingdom Hearts, junto com a Platinum Games, de Bayonetta. Ou seja, dois times que entendem muito bem de jogos action e de hack and slash, dando um suporte para o time de desenvolvimento do Final Fantasy XVI. Isso é muito bom! E dá pra perceber que a Square não queria só simplesmente chegar aqui, ah, vamos mudar pra atingir um público novo, ou qualquer coisa do tipo. Apesar de que eu sinto que isso funciona muito bem, para um pessoal que não tá acostumado ali com a série, mas gostaria de entender, gostaria de entrar no universo, funciona super bem. Mas eles não fizeram só simplesmente por isso. Toda a alma de Final Fantasy tá aqui, e eu gostei demais. E eu diria, inclusive, que tá muito melhor do que a gente viu lá no Final Fantasy XV, que eu gosto muito, mas apesar de tudo, eu sei que ele tem diversos problemas. E eu vou ser ainda mais polêmico ao dizer que eu gostei mais do sistema do Final Fantasy XVI do que do VII Remake. O VII Remake, ele meio que fazia uma mescla ali de action RPG, mas tendo a alma do próprio Final Fantasy VII, na hora de você usar as magias, ele pausa ali o tempo e tal. Já aqui no XVI é totalmente action, mas eu curti demais. E eu tenho certeza que todo mundo que der uma chance, que não fica fechado a essa ideia de que o jogo tem que ter ali, gameplay de turno e tudo mais, só por conta de que no passado foi assim, se você for um pouco com a mente aberta, você vai gostar tanto quanto eu, porque ficou redondinho, funciona muito bem. As boss battles aqui estão sensacionais, as batalhas de Summon que a gente vê durante a Demon, tá uma delicinha. Então, parabéns Square, porque a principal mudança que eu diria dentro do Final Fantasy XVI em relação aos outros jogos, é na questão do gameplay, e tá funcionando 100%, beleza? Então, num conjunto da obra, o que eu achei aqui, dando as minhas impressões gerais? Final Fantasy XVI é sim um frescor que a franquia precisava, tanto na questão de gameplay, quanto na questão de história, dando um tom mais denso, mais dark, até surpreendendo em certos momentos, coisa essa que eu gostei bastante, e eu acredito que esse jogo aqui, com certeza, vai concorrer a GOT, isso é certeza, o jogo tá muito bom mesmo. O único ponto aqui, é em relação à parte gráfica e de desempenho, realmente, não parece que esse jogo tá polido, pelo menos na demo, eu tô confiando que no jogo final, lá, se tiver o lançamento aí no próximo dia 22, o jogo esteja bonitinho, mas assim, levando em consideração que o Playstation 5, é um console caro, e que entrega jogos com visuais espetaculares, como Death Stranding, Horizon, God of War, eu espero que esse jogo também faça isso, até porque, tanto a Sony, quanto a Square, estão vendendo essa ideia, de que ele foi pensado totalmente, no Playstation 5, e no hardware do Playstation 5, então, eu quero ver, esse hardware sendo usado. Claro que, como eu sempre digo aqui nesse canal, gráfico não é tudo, mas, como o Final Fantasy, sempre foi referência nisso, chega até a ser um pouco estranho, tá falando que os visuais, de um Final Fantasy estão meio, né? Mas, de qualquer forma, esse jogo aqui vai ser sensacional, eu curti demais a história, os personagens, o Clive, o Joshua, estão muito bons mesmo, todo mundo que jogar, vai se surpreender muito, com os pontos que ele apresenta aqui, e, me fez ficar ainda mais empolgado, para o lançamento de Final Fantasy 16. Mas, enfim galera, essas aqui foram as minhas impressões gerais, do que eu achei do título, eu acredito fortemente, que ele vai ser um jogo incrível, tanto para quem, já está acostumado com a série, quanto para uma galera que talvez queria se aventurar, mas não curtia alguma coisa ou outra ali, principalmente, na questão do gameplay, você pode ter certeza, que esse jogo aqui, vai mudar muito, como a gente tem essa visão de Final Fantasy daqui para frente, beleza? Mas, se você curtiu esse vídeo aqui, novamente, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, me segue nas redes vizinhas, que nós sempre lançamos conteúdos gerais, sobre games, e também, caso queira dar um suporte maior aí ao canal, considere se tornar um membro, para apoiar os conteúdos. Mas, enfim, galera, tamo junto demais, valeu, falou, e até o próximo vídeo.